A novia AL 460 que liga as cidades de Porto Calvo a Porto de Pedra, aqui na ponte do antigo rio Manguaba, do lado direito, no sentido Porto Calvo a Porto de Pedra. A cabeceira da ponte veio a cair, causando uma erosão de aproximadamente 8 a 9 metros de largura e uns 5 a 6 metros de profundidade. Esse pessoal que está aparecendo no vídeo são alguns funcionários da empresa que estão tentando tomar alguma providência quanto ao tráfico nessa região. Se faz necessário o bloqueio dos dois lados da via, para que condutores desinformados não venham a cair, como foi o caso de ontem. Um motociclista que não tinha conhecimento dessa abertura, veio a cair, sendo apenas lesões no mesmo, e a moto se encontra debaixo da água, segundo informação de populares que se encontrava aqui no local. Formando novamente, rodovia AL 460 que ligam as cidades de Porto Calvo a Porto de Pedra. Obrigado. 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 Obrigado.